Fala pessoal, tudo bem? Eu queria falar hoje sobre a mão esquerda para quem é tecladista e algo essencial para nós podermos executar nossa música, enfim, para você ser um bom tecladista. Então a mão esquerda é muito importante e durante muitos anos eu toquei fazendo divisão, fazendo talvez um baixo aqui, um piano aqui. Isso é muito legal, isso vai abrir, vai abrir novos caminhos para você tocando e vale muito a pena você estudar, você conhecer alguns exercícios. A dica de hoje da mão esquerda é bem simples, pensando em dó maior. Mão esquerda em dó, você vai marcar. Bem simples. A mão direita, no contra. Dó maior. Sem correr. Muda para Fá, mão direita. Sol. Então, é o primeiro exercício básico, você conseguir ir alternando a mão esquerda para a mão direita. Então, existem vários exercícios que nós podemos fazer que vai te ajudar, que você vai começar a pensar de uma forma melhor sobre mão esquerda. Um outro exercício, quando você conseguir já fazer esses intervalos e não fazer junto. Você pode fazer esse exercício também. intervalo de quinta. A mão esquerda, você vai fazer Dó, Sol, Dó. Então, outro exercício muito legal para você fazer. Primeiro exercício, mais simples. segundos. Segundo exercício. Então, galera, hoje a dica da mão esquerda é essa. Façam exercícios que você vai conseguir dividir a sua mente. E outra dica também para a galera aí que ainda não conhece muito sobre mão esquerda. Tomem cuidado com as tonalidades mais graves. Quando você estiver tocando com banda, precisa ter um cuidado muito grande em relação à sua mão esquerda. Por causa do baixista, senão essas notas podem chocar. Eu vejo muitos baixistas reclamarem comigo. Eu já vi fazendo posts, falando Galera, o tecladista está tocando grave, está chocando. Eu já ouvi muito isso. Então, tomem cuidado. Você está tocando em Dó maior, por exemplo. Talvez é algo delicado. Você tem que prestar atenção para você não prender o contrabaixista também. Porque ele vai dar o caminho para toda banda. Ele vai conduzir a harmonia da banda. Então, tomem cuidado com isso. A mão esquerda está muito grave. Tá bom? Fica a dica de hoje. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Adeus. Tchau.